Bem amigos da música eletrônica, ó, vem aqui Galvão Bueno aqui na parada, que é isso? Senhoras e senhores, muito obrigado por assistir a BAM TV mais uma vez com uma enorme satisfação recebendo essa dupla. Na realidade agora é um trio, exatamente, Clickbox, 10 anos de muito trabalho, uma carreira bem bacana e que tem novidades. A primeira seria a nova tour, Rachel, o lançamento desse projeto que está sendo feito hoje aqui em comemoração aos 10 anos, ao vivo para toda a internet e também a residência num dos maiores festivais aqui do Brasil, a ELEC3. Bom, Pedrinho, Marcão, Robson, beleza aí? Beleza, beleza. Conta pra gente aí as novidades dessa turnê, o que está pegando, como é que é, tem diferença da passada, agora tem um novo setup, fala pra gente aí. A gente, né, veio, a gente veio aprimorando, né, e aí, primeiro a gente veio com o digital e a gente começou a querer voltar pra usar a máquina, né, e aí a gente montou um setup de parafernália, synth, com mais controle, então, é, batera, e aí a gente chegou num ponto que a gente decidiu até o VJ também no negócio. Boa. Porque acho que o visual hoje em dia é 50% do, né, assim, a imagem, a imagem e a música, elas andam juntas. E aí a gente convidou o Robson, né, aqui, pra fazer parte. Deixa eu perguntar pro Marcão, esse lance de imagem realmente é importante, mas pelo pouco que eu observei aí do que vocês têm lançado, as imagens são muito diferentes do que se vê por aí, não é simplesmente um VJ, foi lá, colocou a margem e dizia, tem a ver com o som, né, cara? É, por isso a gente chamou o Robson, a gente gosta do trabalho dele pra caramba, e a gente quis desenvolver uma coisa que fosse uma personalidade nossa e em cima de um conceito. Então a gente conversou um pouco e, pô, o conceito do Golden Ratio, que são as medidas exatas... A cor na música, a geometria, a matemática... É, em arquitetura, design gráfico, todo mundo usa. Então, Robson, foi difícil pra você pegar essa parada aí e seguir, ou não? Você falou, pá... Na verdade, eu já tinha uma vontade de tocar com o Clickbox há muito tempo, eles sabem disso quando eles vieram... Inclusive, outro dia eu tava vendo o meu Soundcloud, que amanhã tem uma surpresa no Soundcloud do Clickbox. Opa, 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 fica ligado. É, não vou falar o que quer, mas é legal. E se você tá vendo esse vídeo depois que passou, já tem a surpresa lá, vai lá no Soundcloud. E aí eu tava vendo as mensagens, tinha uma mensagem do Robson de 2009 ou 2010... Eu fiquei até com vergonha, eu ia falar disso. Foi mal, cara. E olha, mãe? Robson... Meu, é que assim, tipo, chega muita mensagem. Pode crer. Claro. A gente deixa passar e-mail, mensagem... Mas assim... Às vezes o cara te encontra, pô, você não respondeu a minha mensagem, pô. Mas, ó, publicamente, apenas 2002? Quanto que é 2000? Agora? Não, 2004. Foi 2009. 2009, são só cinco anos. É, não deu tempo pra aprender e chegar à altura do som dos caras. Eu posso te falar que é o seguinte, muitos artistas não chegam ao sucesso em cinco anos. Você em cinco anos já tá tocando com os caras, bro. Era um desejo muito antigo, assim. E aí, Robson? E eu ouvi os caras uma vez numa festa que a gente fez num clube, na... Que festa que era? Era da... Que tinha o Roger? No Motronic. Motronic. Foi logo no começo do link, bro. Confidência. É, exato. E eu acabei fazendo imagem pra vocês e eu falei, nossa, cara, é só que eu queria fazer imagem, assim, pro... Olha que legal. Pra sempre, assim. Então, casou. A gente sempre quis fazer um show com imagem, mas a gente nunca tinha achado um... Parceiro pra fazer o cara certo, né? O cara certo, que tivesse o mesmo conceito. É, e quando me chamaram, eu falei, nossa, meu, agora é a hora de fazer uma coisa séria, porque pra mim o tecno é coisa séria, assim, música eletrônica, pra mim, se resume em tecno. Boa. Não tem isso, assim, é desde criancinha, assim. O tecno me escolheu. O Robson não é só um artista visual, ele também é músico. Ele tem uma parafernada analógica animal. E ele nunca gravou nada, ele só fica lá tocando e nunca grava nada, então não existe. Modular, tudo que você possa, mas mug, ele tem tudo. Aí, Robson, sabe? Uma hora sai, uma hora sai. E o conceito que eles me passaram do Golden Age é uma coisa que eu já vim estudando há um tempo atrás, que eu já comprei uns livros relacionados ao que o pessoal ensinava na Grécia Antiga. Então, tem um livro lá que se chama Quadrivium, que é o estudo de quatro artes liberais, que os filósofos ensinavam para os alunos na Grécia Antiga. Sou péssimo pra falar no microfone. Não, não pega nada. Você é dos nossos, você é dos nossos, você é dos nossos. Vamos lá. E a gente acabou chegando nesse denominador comum, que é o Golden Age, que é a fórmula de Fibonacci. E dentro disso, a gente consegue desenvolver elementos desde a espiral do DNA até uma galáxia inteira que usa todo esse conceito dessa matemática do Fibonacci. Muito bem, muito bem. Bom, então agora nós temos a junção de toda essa parafernália aqui com puta som, que você já sabe que Clickbox tira, com imagens do nosso amigo Robson. Então, tá foda essa, então, a comemoração de 10 anos, que, claro, tem vários assuntos aí pra gente trocar ideia. Mas vamos falar também do lançamento de vocês estarem como residentes agora do Electrans, que é um dos maiores festivais que a gente tem aqui no Brasil, do caralho. Parabéns. E aí, como é que surgiu essa parada? A gente é amigo do Maurício e do Carnins, que são os organizadores do evento há muito tempo. Certo. E, assim, eles foram os que impulsionaram o início do Clickbox. E aí a gente passou por várias agências aqui no Brasil. E aí chegou num momento que a gente decidiu trabalhar junto com a Glide, que hoje em dia é quem cuida dos nossos bookings. Legal, legal, legal. Sim, beleza. E aí, com isso, a gente fez uma apresentação, que foi a primeira apresentação, foi uma apresentação experimenta do show. Assim, a gente, né, e até você ajudou a gente muito antes dos ensaios, né, de banco. Salvou a nossa pele aqui. Tamo junto sempre. E aí a gente fez esse primeiro show, o show repercutiu super bem, assim, foi super legal. E aí eles fizeram o convite, né, pra gente, pra gente ser residente. E lá já rolou a imagem ou não? Já. Sim, sim, a gente fez por imagem. Já rolou com projeção. Tinha um halfpipe e atrás tinha um telão gigante. Pode crer, pode crer. Foi bem legal. Isso aí. E aí agora esse ano também, tipo, né, a gente tá abrindo a nossa gravadora. Boa. Porque a gente decidiu cuidar da nossa própria carreira. Assim, em vez de... Lógico, a gente vai continuar lançando por outras gravadoras. A gente quer estar lançando em outras gravadoras, gravadoras que a gente respeita e gosta. Mas a gente tá agora investindo na nossa própria gravadora, que é junto com a Eli e o Aça, com o Felipe Charret. Muito bem. E com o Felipe Lobão, que cuida da parte do marketing, dos visuais, etc. Legal, hein? E a gravadora chama Tim Brown Records. Boa, vamos nessa. E agora em novembro a gente tá lançando o primeiro release, que vai ser um Vários Artists, com nove tracks. Tem tracks de alguns brasileiros, uns argentinos, um pessoal da Europa. E a gente tá, assim, movimentando. E em razão desses dez anos, eu acho que dez anos é o suficiente pra você amadurecer. Pode crer. Assim, durante esses dez anos foi um ensaio pra chegar aqui onde a gente tá hoje. Foi um laboratório. É, um laboratório. Mesma coisa. E acabou de se fuder porque vai ter que fazer o lançamento do EP aqui também. Não quero nem saber. Demorou. Como é que a gente tem que fazer barulho aqui. Lógico. Se não, não adianta nada. A gente faz o Premiere aqui. Tem que fazer barulho nesse negócio aqui. Bom, como já foi falado aí das alterações e tal, o que importa pra gente agora é ouvir o som, certo? Os caras... Inclusive tem parceria nova aí também na pegada. Sim, assim, a gente sempre agradece a parceria que a gente tem com a Holland, com a E-Blaton Live, com o Ricardo Kawasaki, que cuida da E-Blaton Brasil. Isso. E com você, e o Electrance, a Minos, o Whites and Fins. O pessoal da Argentina, que é a Unique Community, que é quem cuida da nossa carreira lá. Assim, a gente só conseguiu chegar aqui hoje porque a gente teve muita gente acreditando. Assim, se a gente for falar, começa de você aqui pra sua casa que eu comecei a fazer música. Que isso, tá lá. Então a coisa vai chegando há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. Já tem 10 anos de Clickbox, 10 anos aí já tô na mão na fita. Parabéns. É isso. E aí, meu... Valeu. Bom... Vamos nessa. Não tem nem o que agradecer, né? O que a gente tem que agradecer pros caras fazerem um puta ação e agora tem imagem. Então já tem 3 novidades aí que você já ficou sabendo. É o novo setup aqui do Todo Rolê. 10 anos do Clickbox com imagem e também residente na Electrance. Isso significa que outros contratantes também podem bucar, evidentemente. É residente de um festival, mas pode tocar em outro. Com certeza, né? Fica desligado. Essa é a ideia. Bom, vamos ouvir som. É isso, meninos? É isso aí. Recado dado? Então vamos curtir som, Clickbox, 10 anos, aqui diretamente da DJ Bang Electronic Music Center. É nóis. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Space is wait Space is wait Space is wait Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto